Não tem que pegar e toter, não tem que bater. Olha lá o buraco lá, o buraco fez. Oh, me quebrou. Caiu no seu. No meu ouvido e da Aline tava do meu lado. Olha aqui, pessoal. Acabaram de jogar uma bomba aqui na nossa barraca. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Qual carro que foi? HB-20 branco. Acabou de jogar uma bomba. HB-20 branco. Olha aqui, machucando as pessoas que estão aqui voluntariamente. Por um propósito, uma manifestação pacífica. Acertou o braço, queimou o braço das meninas que estão aqui auxiliando. Fazendo a comida aqui para os voluntários, para os pessoal que estão aqui apoiando a manifestação.